Fala véi, tamo começando mais um vídeo aqui do canal, esse vídeo vai ser bem rapidinho, é sobre ciclo de carboidratos Eu já vou falar logo no começo aqui, eu acho que não vou nem colocar vinheta nem nada, mas nesse card aqui em cima Eu falei um pouco mais sobre o ciclo de carboidratos e tal, e coloquei uma planilha pra baixar Só que o que acontece? Muita gente assiste o canal e mexe no canal, as vezes não tem computador em casa, só tem o celular Então o que que eu fiz? Mais uma vez eu criei aqui no site, né, uma parte aí destinada a calcular O seu ciclo de carboidratos, entendeu? Então agora você pode fazer pelo celular mesmo ou então pelo seu computador Porque antes você tinha que baixar a planilha, tinha que ter o Excel e mexer e é um saco, né? Então agora que tem direto no site, você pode mexer direto pelo celular, beleza? Então esse vídeo aqui vai ser bem rapidinho mesmo, bem prático, se você igual eu falei tem um pouco de dúvida Eu vou aproveitar pra tirar algumas dúvidas que apareceu sobre o ciclo de carboidratos, que é o seguinte O pessoal pergunta assim, ah, se o dia de carbo alto cair num domingo, um dia que eu não treino, tem problema? Não, cara, você vai seguir o ciclo de carboidratos independente de como tá o seu treino do dia Vamos supor, o dia de carbo baixo pode dar num dia de treino de perna, cara, não tem problema, tá? Você vai simplesmente, o ciclo de carboidratos não tem nada a ver com treino Essa é uma dúvida que apareceu muito nos comentários desse vídeo Ah, e como é que implementa o ciclo de carboidratos? Então é o seguinte, cara, eu acompanho o celular e agora que eu vou mostrar pra vocês pra você ter uma noção, tá? Então presta atenção aí Então, velho, aqui é meu site, né? Mas quando você clicar no link, você já vai cair nessa parte aqui direto Mas só pra quem quiser saber aí, ó, tá aqui o link, tá vendo? Calculador do ciclo de carboidratos Se quiser mandar pra alguém, ó, tá logo aqui, ó, em calculadoras no meu site Você vai cair nessa página Aqui, você vai colocar os seus macos, tá vendo? Nessa parte de carboidrato, gordura e proteína Ah, mas eu não sei Então se você não sabe os seus macos, pra quem já é aqui do canal, já sabe que tem outras calculadoras Ou você vai aqui no menu, aqui em cima Ou aqui, eu já coloquei um link, aqui também tem umas dicas, se você quiser ler, tá? Mas enfim, eu vou vir nessa calculadora aqui Tá? Que ela vai calcular, ó, como que eu faço pra emagrecer Então eu sou masculino, ectomorfo Altura 1,86 Opa, ai não, 1,86 Peso, 105 quilos Agora, idade 29 Então aqui tá a minha taxa metabólica basal Nível de atividade Vou colocar aqui, pode ser 3 ou 4 Geralmente, 99% das pessoas que treinam, é isso Aí que tá o macete, cara Então o que você vai fazer? Vamos supor que você quer estipular uma estratégia pra emagrecimento Você tá terminando seu booking e tal Primeira coisa que você vai fazer, cara É deixar aqui em emagrecer Não vai clicar em emagrecer agressivo A não ser que você esteja com muita urgência, tá? Mas o ideal é você ficar aí, pelo menos aí, velho Umas 4 semanas, ou seja, 1 mês Só no emagrecer, fazendo dieta flexível comum Porque como assim? Você clica aqui em emagrecer O estado atual que geralmente também as pessoas é nível 2, tá? Que é a massa magra considerável BF não muito alto Ou seja, homens aí estão mais ou menos até uns 15, 16% de gordura E pra mulheres aí, ou seja, considerado o BF não tão alto A mulher aí até uns 26, 27% de gordura Também pra mulher ainda tá ok, tá? É mais ou menos isso aqui Então pra mim aqui, ó Seria o quê? 273 de proteína 70 de gordura E 283 de carboidrato Ou seja, isso aqui pra eu começar a emagrecer Lembrando que se eu aumentar o nível de atividade aqui, ó Obviamente Como seria uma pessoa mais ativa, eu gasto mais calorias Observa que meu carboidrato aqui vai subir, tá vendo? Subiu pra 348 Então vamos colocar que é isso aqui Porque eu realmente tô mais ativo e tal A prova disso é que eu faço cardio todo dia E treino aí 6 vezes por semana Então é mais ou menos isso, tá? Então aqui eu vou fazer uma dieta flexível, cara Normal, bato esses macros aqui todo dia Independente se é dia de treino, se é dia de descanso De segunda a segunda Eu vou bater esses macros aqui, tá? Tranquilo, né? Beleza Então tá bom Aí agora, cara O que você vai fazer? Você vai querer começar o ciclo de carboidratos Então você vai vir aqui E vai preencher seus dados igualzinho Só que aqui você vai marcar Emagrecer agressivo Você vai ver que seus macros aqui vai mudar, ó A proteína se manteve A gordura se manteve E o carboidrato caiu, ó Pra 211, cara Então o que eu vou fazer? Esses três dados aqui Que eu preciso lá na minha calculadora De ciclo de carboidratos Então 273, 70, 211 Então, ó Então eu vou vir aqui, ó Vou colocar, ó Proteína 273 Tá difícil Gordura 70 E aqui, 211 Pronto, cara Fiz isso Aí aqui, ó Eu tenho as três opções Tá escrito no texto aqui em cima Se você quiser ler O mais fácil É dois dias de baixo E um de alto Ou seja, dois low e um high Depois vai ficando mais difícil Então na primeira Na primeira e segunda semana Você vai fazer o mais fácil Que é dois low e um high Então como que fica os meus macros Nos dois dias de low? 116 de carboidrato 75 de gordura 303 de proteína E aqui tá me dando Uma média de calorias Desse dia aqui Então eu vou fazer dois dias Vamos supor que eu comecei na segunda Segunda e terça é assim Na quarta-feira, então Que é o dia de high Eu vou comer Isso aqui, ó É... 401 de carboidrato 60 de gordura E 213 de proteína Aí, beleza Fiz isso umas duas semanas Aí vai chegar uma hora Que vai dar o dia high Aí no próximo Eu vou fazer três low Então na hora que eu clicar aqui, ó Eu não preciso mexer nos meus macros Ele vai calcular agora Pra três dias de low E um dia de alto Então aqui, ó Observe que tá complicando, ó Carboidrato agora é 107 Gordura 73 Proteína um pouquinho mais alta 324 E aí no dia de high, ó Ou seja Vamos supor que caiu lá numa quinta Então, ó Sexta, sábado, domingo Vai ser os três dias de baixo E na segunda, por exemplo Vai dar um dia de high Que é dia de carbo alto Então vai ser 454 Tá escrito aí, né Na tela Vocês não são burros E aqui é o mais difícil, cara Então lá pra quarta, quinta semana Que você vai chegar nesse nível aqui Então você já vai estar Já vai estar praticamente finalizando o seu cutting Porque pensa comigo Se você fez um mês de dieta flexível normal Só no emagrecer O que vai acontecer? Você já vai começar a limpar a dieta Vai começar a ficar com o corpo melhorzinho, entendeu? Seu BF já vai estar baixando Vai estar eliminando a água Aí depois se você fez uma, duas semanas Desse dois dias baixo, um alto Depois se você fez mais uma, duas semanas Ou seja, já está quase dois meses de cutting Entendeu? Então pra finalizar Que você vai chegar aqui Ou seja, vai ficar aqui Uma, duas semanas só Nesse nível mais difícil, cara Que olha só O carboidrato já está bem baixo 96 de carboidrato 66 de gordura 67 de gordura E 344 de proteína Esse aqui é o meu caso, tá? E no dia de alto 490 61, 187 O dia de carbo alto, cara Dá a impressão que você pode comer lixo Mas não pode Por quê? Porque repara que no dia de carbo alto A gordura é mais baixa Entendeu? Então você realmente vai ter que comer carboidrato É batata É arroz É macarrão Pão Sabe? Coisa que tem bastante carboidrato E praticamente muito pouco gordura Ou quase zero Entendeu? Então Há o ciclo de carboidrato, cara É uma estratégia excelente Para limpar a sua dieta Se você bater esses macros aqui A probabilidade de você estar comendo porcaria É muito baixa Entendeu? Então espero que tenha dado Para esclarecer aí Qual que é a lógica utilizada Num cutting aí Utilizando dieta flexível E o ciclo de carboidrato Então, cara Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi um vídeo bem rapidinho Bem simples Mas é Tô trazendo mais uma novidade aqui pra vocês Né? Que acompanham o canal Que gostam Mais uma vez Um negócio totalmente de graça 100% gratuito Espero que vocês tenham gostado Manda esse vídeo pra um monte de gente aí Pra quem quer aprender Montar seu ciclo de carboidrato E não sabe como calcular Você não tem que fazer nada Você simplesmente joga seus dados lá Vai calcular tudo pra você Expliquei um pouquinho também Na parte do celular Como é que dá mais ou menos A estratégia utilizada e tal Né? Então, cara Não tem segredo nenhum É isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Rapidinho É nóis Tamo junto Falou E até o próximo vídeo Tchau Tchau